Vou contar o que aconteceu com um rico fazendeiro Um homem sem religião, o seu Deus era o dinheiro Foi assim que ele disse no meio dos companheiros Na parecida do norte, que é a terra do romeiro Na igreja entro acabado, neste meu burrão ligeiro Quem quiser fazer uma aposta, tenho muito me cruzeiro Ele teve uma resposta, sem demora ali no meio De um veinho religioso, que lhe deu este conselho Na parecida do norte, nós devemos ir de geio No coitado do veinho, ele já surrou de reio Quero mostrar pra você, que de nada não receio Saio daqui no meu burro, só no altar que eu apeio Ele saiu de viagem, na parecida chegou Era de manhã cedinho, quando a missa começou Chegando no pé da escada, seu burrão a refugou Sua espora sangradeira, sem piedade funcionou O burrão foi judiado, mas na igreja não entrou Que o dono não respeitava, seu burrão a respeitou Nesta cena verdadeira, muita gente presenciou O burrão deu um corcove, o seu dono ele matou O dinheiro compra tudo, mas a morte não comprou A arma do fazendeiro, com certeza não salvou Bem na porta da igreja, onde o burrão refugou A marcada ferradura, lá na escada ficou